Eu tava aqui pensando o quanto eu queria ter uma casa na árvore. Aí eu queria muito construir, mas agora já tá noite, né? Então não é muito aconselhável ficar aqui na área de fora da casa, porque além de monstros, zumbis, creepers, também tem bandidos, né? Esses tempos, na verdade um tempo bem atrás, eu e a Manjinha viemos aqui no fundo e construímos uma casa de... Em casa não. É, casa na árvore, só que não deu muito certo e a gente desistiu. E aí eu pensei, pô, não deu certo, mas eu posso fazer uma sozinha. E nada mais justo que fazer numa árvore lá perto da casa do Lopers. Por quê? O Lopers gosta de mim, eu gosto dele, aí eu vou poder ficar na casa da árvore espionando ele. O que vocês acham dessa ideia? É uma boa ideia, né? Só que eu preciso ir dormir, não adianta eu querer pensar nisso agora, que não vai adiantar, senão... Porque eu não vou lá no escuro. Aí amanhã eu tenho que pegar bastante madeira, né? Pra poder fazer a casa e depois eu vou ter que comprar vidro, as coisas pra fazer janela, pra ficar tão bonita e eu vou decorar. Aí vai ser minha casa da árvore secreta, ninguém vai saber dela. Eu gosto tanto de vir nessa varanda à noite, olha. Eu consigo ver a escola, consigo ver o avião passando, a lua, as tunicas... Ai, e tomar um ar fresco, né? Que é sempre muito bom tomar um arzinho. Mas está ficando muito tarde e amanhã vai ser um grande dia, já que eu tô querendo fazer a minha casinha na árvore. Então eu acho melhor eu ir dormir. Deixa eu fechar minhas portas. Deixa eu escovar meu dente. Opa! Deixa eu pegar aqui. Estou quase em cima da pia. E isso, escovei. Tomar banho e já tomei. Então eu só vou fechar a porta aqui, porque eu não gosto de dormir de porta aberta. E vou dormir. Ai, já está de dia. Nem estou acreditando, olha. Olha que céu mais lindo, azulzinho. Está fresquinho. Nossa, vai dar pra eu pegar muita madeira pra construir a minha casa na árvore, não é mesmo? Deixa eu ver. É, deixa eu descer. Vou tomar um café da manhã bem reforçado. Só que eu estou lembrando... Ai, eu não comprei comida. Eu vou ter que comer... Será que é errado comer pizza no café da manhã? Eu acho que não é muito certo, mas eu vou comer, né? Porque eu estou com muita fome. É, já está bom. Vou comer um pouquinho de sorvete. Ai, que delícia. Estou revigorada. Agora eu vou... Ah, agora que eu estou lembrando. Eu vou precisar de um machadinho, de uma pá, de uma picareta. Eu tenho tudo guardado no meu cofre de diamante, olha. Uma picareta, um machado e uma pazinha. Agora eu vou ter que ir lá perto da casa do Lopers pra ver se tem uma árvore que dá pra eu fazer a minha casinha na árvore. E ele não pode desconfiar de nada. Estava aqui pensando... Cadê minha moto? Onde que eu levei minha moto? Ih, será que eu deixei lá na escola? Eu não acredito. Ah, não vou lá buscar agora, não. Agora eu vou andando, olhando a paisagem. Olha esse Flamenco. É Flamingo? Flamenco? Não sei. Boa pergunta. Escreve aí no comentário como que é o nome desse bichinho rosa que é tão bonitinho. Eu vou até destruir ele. Vamos ver. Ah, não adianta. Tem que destruir com a mão. Ai. E foi na frente da casa da Mandinha. Se ela souber que fui eu, ela não vai gostar. Lá, 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 lá. Hoje o dia tá tão bonito. Vai dar pra fazer muita coisa, mas eu tenho que correr porque senão o dia vai passar muito rápido. Deixa eu chegar lá. A casa do meu brother, Mano Pink. Deixa eu pensar que árvore que eu vou escolher. Ih, já até achei a árvore. Vai ser uma árvore lá em cima que daí eu vou conseguir ver o quarto do Lopper certinho. E aí ele nem vai desconfiar. Se bem que eu tenho que fazer uma bem escondida, né? Vou ter que colocar bastante verde pra esconder. Eu vou deixar só uma janelinha pra eu tentar olhar o quarto dele. Né? Deixa eu ver. Opa! Não tá dando pra eu pular. Ai, eu sou muito ruim de pular isso aqui. Tem que começar a fazer mais... Olha essa fonte, essa cachoeira. Que bonita, eu nunca tinha visto. Deixa eu ver. Ai, aqui tinha aquela montanha russa. Ele tirou. Que isso, hein? Aqui, ó. Aqui é o quarto dele, né? Eu acho que dá pra eu fazer aqui. Deixa eu pegar um pouco de madeira. Vou pegar dessas árvores aqui. Ai, vou pegar, pega, pega bastante madeira. Isso! Nossa, eu vou... Eu vou fazer um casão. Nossa. Vou pegar muita madeira. Deixa eu pegar... Ixi, isso aqui é folha. Onde que tem mais madeira? Ah, tem madeira de eucalipto branca. Vou pegar também. Vou pegar. Isso. Tira essa folhinha verde. Cadê? Tem mais madeira? Tem mais madeira? Olha essa ervinha aqui. Tem muita madeira. Vou pegar bastante. Vou pegar bastante. Deixa eu ver. Dez não dá. Mas eu já vou montar uma base da minha casinha na árvore. Deixa eu ver onde que eu vou montar. Vai ser... Vai ser nessa árvore aqui, ó. Deixa eu montar. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Outra aqui. Aí eu vou colocar... Aqui tem que fazer uma base, né? Vai ficar tão bonito. Eu nem acredito. Aí aqui vai ter uma escada. Eu vou ter que pedir tudo isso. Ih! Mas é claro que eu não vou conseguir destruir a madeira. Ainda mais com a mão. Vai doer tudo na minha mão. Tem que ser com o machadinho. Nossa, vai ficar muito bonita. Eu tô quase no final. Eu terminei a minha casa. Só não decorei ela. Aí eu tô olhando ali, ó. O Lopper está ali no canto. Só que ele não viu. Então eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês como que ficou a minha casa. Só que ela tá aberta ainda. Acho que eu vou ter que pegar mais madeiras pra fechar. Pra quando chover, eu não me molhar, né? Deixa eu descer. Antes que o Lopper esveja. É... Deixa eu pegar meu machadinho. Pegar mais madeira. Ele nem vai perceber porque minha casa ficou bem escondida, né? Vou ter que passar aqui rapidinho pra ele não me ver. Vou pegar bastante madeira. Vou pegar bastante. Porque madeira sempre é muito importante. Dá pra fazer um monte de coisa. Eu acho que esse tanto aqui já tá bom. Deixa eu ver. Vou subir. Sem ele ver. Eu tinha que ter colocado umas graminhas aqui. Senão ele vai ver. É... Deixa eu tampar. Ih... Será que vai dar? Ah! Deu! Ficou perfeito. E daqui eu consigo enxergar ele lá, ó. Ele tá lá no canto. E ele nem vai me ver. Eu vou conseguir espionar ele certinho. Agora o Lopper não me escapa. Eu vou saber tudo que ele tá fazendo. Ah! Ele vai me ver. Será que ele me viu? Acho que não. Acho que não. Mas é isso. Agora eu vou ter que minerar um pouco. pra conseguir bastante diamante. Pra eu conseguir comprar alguns móveis pra essa minha casa. E com o tempo melhorar ela. Porque daí eu posso fazer uma casa de dois andares. Ia ficar tão top. Aí eu ia pegar esse carro aqui. Mas é o carro do Lopes. Deixa eu correr antes que ele me veja. Que se ele me ver, ele vai querer saber o que eu tô fazendo, né? Não seria uma boa. Eu queria descobrir que eu fiz uma casa na árvore. Na árvore da casa do lado... Na casa... Opa! Na árvore do lado da casa dele. Gente, eu me embolei toda. Que isso! Mas eu tô muito feliz. Ainda... Ainda tá de dia. Vai dar pra eu aproveitar bastante o meu dia. Eu vou poder fazer outras coisas. Eu acho que eu vou minerar pra conseguir diamante. Só deixa eu guardar o meu machado e a minha pá pra eu não perder. E aí eu vou sair pra minerar. Deixa eu ver... Outra coisa que eu tava lembrando... Eu acho que eu não sei onde tá a farofa. Eu preciso encontrar a farofa. Deixa eu devolver. Vou deixar bem guardadinha aqui. Vou ficar só com a picareta. Outra coisa que eu tô fazendo.